Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações. Sabe aquela velha história de que a verdade dói? Gente, isso se aplica na esquerda praticamente passo a passo, minuto a minuto, ação a ação. Eu sou Fagundes, hoje são 10 de julho de 2021, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria e o link desta jornalista que eu acho que vale muito a pena depois você conferir o vídeo todo. Olha só, vídeo de jornalista viraliza e Lula pede a justiça retirada do ar. Quando Bolsonaro faz uma crítica a um jornalista, é censura, é ataque às liberdades de imprensa, a ABA, a ABI, a B não sei das quantas, a Brajo, raio que o pá, tudo entra contra o presidente, repúdio. Agora, Lulita vem e pede a retirada, tenta censurar uma jornalista e todo mundo, ó, se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike na descrição do vídeo, tem chave Pix, tem conta bancária, curte nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Lembrando que o nome da galera que colabora com o canal está aqui na descrição do nosso vídeo. E as nossas lives, e o Gley mudou, mudou, agora é segunda, às 20 horas. Os advogados de Lula parecem estar sem trabalho depois que o STF anulou suas condenações. A novidade agora é que a defesa de Lula está monitorando as redes sociais de bolsonaristas. A jornalista Karina Belon, deixa eu ver o nome dela, deixa eu ver aqui, não entendo o nome dela aqui, Karina Belon, é, acho que é isso assim que se pronuncia o nome dela, né? Vamos lá, né? Bom, a jornalista Karina Boleone agora virou alvo da alma mais honesta do Brasil, ao apontar quem são os eleitores que votam em Lula e no Bolsonaro. Bom, e é bem interessante essa colocação dela aqui, gente. Contrariado, Lula entrou com uma ação no TJ de São Paulo, pedindo a retirada do vídeo do ar. E detalhe, gente, presta atenção, que a coisa, a boquinha apertou, né? E pedindo uma indenização, desta vez o trabalho dos advogados de Lula será mais difícil que anular condenações. Não compartilhe o vídeo da jornalista Karina Belon, já que Lula não gostou. Veja o vídeo. Bom, tá aqui, né, gente? Ai, é. Caramba, café com Karina Belon. Deixa eu passar pra vocês, eu vou mostrar. Gente, eu só tô mostrando pra vocês o vídeo que o Lula se sentiu mal, tá? Não compartilhe, não espalhe, não divulgue, não mostre pra ninguém esse vídeo. Pelo amor de Deus, não mostre a ninguém. Só nós aqui, só, ó, só nós. Conversando com uma colega de trabalho, que disse que votará em Lula, eu fiz as seguintes perguntas. Você acha que os pedófilos votarão em Lula ou em Bolsonaro? Ela disse Lula. Você acha que estupradores votarão em Lula ou em Bolsonaro? Ela respondeu em Lula. E os traficantes votarão em Lula ou em Bolsonaro? Lula. Você acha que os ladrões votarão em Lula ou em Bolsonaro? Outra vez ela respondeu Lula. Você acha que o grupo MST que invade terras e destrói plantações votará em Lula ou Bolsonaro? Ela disse. MST? Claro que no Lula. E aquele ladrão que rouba seu celular e bate com a arma na sua cabeça, vai votar em Lula ou em Bolsonaro? Acho que no Lula. Mas isso não vem ao caso, disse ela. E eu disse bem, sim. E você acha que aquelas pessoas que se manifestam nas ruas, que quebram imagens de Nossa Senhora, colocam a cruz no orifício anal, querem liberação da maconha, da pedofilia, que arrastam e fazem suas necessidades na imagem de Jesus, votarão em quem? Ela me respondeu. Eu acho que em Lula. E aqueles que rasgam a nossa bandeira e até um fogo, votarão em Lula ou em Bolsonaro? Nessa hora, ela demorou um pouco mais para responder. E ela disse. É. Em Lula. Você acha que os integrantes das facções criminosas espalhadas pelo Brasil vão votar em Lula ou em Bolsonaro? E reinou novamente um silêncio. E depois, ela respondeu. No Lula. Um pouco decepcionada. Aí eu disse. Então você acha que eu deveria votar em quem? No mesmo candidato desses bandidos todos? Se você parou para pensar que tipo de pessoa anda perseguindo o nosso presidente Bolsonaro o tempo todo, pense. O que nos faz o melhor será sempre o nosso caráter, a nossa honra, a nossa moral e a preocupação pelo futuro do nosso país para as nossas crianças, os nossos filhos, netos e bisnetos. Ter votado em Bolsonaro foi a melhor opção e é com certeza a única esperança. Não porque ele seja perfeito ou capacitado em tudo. Pois nem ele, nem ninguém é, até porque, como diz o próprio presidente, é Deus que incapacita os escolhidos. Agora você talvez entenda por que eu votei em Bolsonaro e muita gente também votou. E por que votaremos novamente? E como eu falei antes, a guerra já não é mais política e sim do bem contra o mal. Bom, gente, não compartilhem esse vídeo, não divulguem esse vídeo, tá? Foi só para vocês aí, tá bom? Porque vai que o... Tá aí, gente. Esse é o vídeo que Lula está querendo censurar da jornalista. Vocês estão compreendendo? Esse é o vídeo que Lula está querendo censurar da jornalista. A moça não expôs nada demais. A moça não xingou Lula. A moça não fez uma calúnia de Lula contra Lula. Nem mexeu, nem arranhou na honra ou no caráter do Lula. Não. Você prestou atenção que ela não falou um palavrão contra Lula? Uma imoralidade contra Lula? Não. Ela só perguntou... Você acha que fulano votaria em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? Apenas isso. Ciclano votaria em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? Só isso. Você prestou atenção que tudo que ela fez ali foi expor uma opinião de alguém? Ora. A minha pergunta é... Não são... Não é o próprio Lula que diz que tem que respeitar a opinião do povo? Né? Ele mesmo quem diz que tem que ter pluralidade de ideias, respeitar o contraditório? Eu não vi nenhuma ofensa da moça contra o Lulita. Não. A gente tem, por exemplo, na internet, aquela Maria Flor que deu a louca nela agora, que até coloca Deus na história. fez um vídeo que foi uma blasfêmia, que não tem tamanho. Eu ia passar pra vocês aqui, desisti de passar, porque... Meu, fala sério. Eu ia ser defendida. Esse vídeo aqui, gente, eu pergunto pra você, até você que é de esquerda, tem alguma ofensa? Tem alguma inverdade? Não. Não. Não tem. Na descrição do vídeo, você já sabe, tem chave Pix, tem conta bancária. Se você gosta do nosso canal, curte o nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador, não esqueça, ajude o canal. Se você colaborou através de transferência ou depósito bancário, vai na Live Política, vai na Live Política 5 de julho de 2021 e avisa pra gente colocar o teu nome na descrição. Lembre-se, a nossa próxima Live é segunda-feira, às 20h, dia 12. E canal do Fagundes, nosso segundo canal de notícias. Vai lá e se inscreve na descrição, último link. Gente, um abraço, agradeço o carinho e o apoio de vocês, tá?